Prazer daqui com as nossas participações e desde essa participação, Jamassiva, vamos trazer a participação aí do prefeito de Conceição do Almeida que já está aqui nos estádios participando conosco e falando um pouquinho dessa partida, o calor da emoção desse jogo de hoje entre São Felipe e o município de Conceição do Almeida. Vamos trazer um papo aqui, né? Estivemos no último domingo aí na cidade de Conceição do Almeida, que é a participação do prefeito de Conceição do Almeida, que está aqui nos estádios prestigiando essa tarde esportiva, ele que também é um amante do futebol e está incentivando aí lá a seleção local e assim, né? Uma competição importante como é a Copa Intervale, precisamente o incentivo do poder público também, né? Vamos ver. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, J.C. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Prazer imenso estar aqui mais uma vez em São Felipe aqui, nessa terra do nosso prefeito Choquinha, né? Nosso parceiro, nosso amigo. E aqui hoje é em respeito às duas seleções, né? Eu acho que foi duas seleções que mostraram aí pra que veio, né? Infelizmente lá foi um jogo muito bonito, né? Mas no finalzinho do jogo por vacilo, a gente perdemos o jogo pra São Felipe, mas futebol é isso mesmo, né? O que vale, o que prevalece é a bola na rede. Então, nós vamos aqui hoje, né? Tentar aqui buscar vitória, mas respeitando São Felipe, porque de qualquer maneira ele já apresentou que tem uma grande seleção e vamos ver o que vai acontecer. Importante a gente poder praticar o esporte, trazer o esporte, né? É um incentivo que a gente está tendo aí pra gente poder fortalecer mais ainda o esporte da nossa cidade e região e através do intervalo, né? Que hoje está muito bem conceituado, né? Praticamente é como se fosse um intermunicipal, são mais de 60 seleções participando e isso na realidade cria força, né? E fortalece o esporte pra que a cada ano siga mais em frente ainda. É isso que a gente sempre comentava, prefeita, a necessidade que tem, né? De trazer, né? Assim, um evento a nível de região como hoje a Intervale, que começou na região do Vale, mas abraçou já o Reconca e quase toda a Bahia hoje já participou desse evento. E a gente vê a proporção que é, como aqui hoje em São Felipe, né? Pessoalmente motivada entre dois municípios, duas competições, que proporciona essa rivalidade, como se diz assim, no campo esportivo entre os municípios vizinhos e é muito interessante, né? É, se você observar, graças a Deus, a rivalidade acabou, né? Hoje você vê assim, são duas seleções que se respeitam, né? Duas torcidas que se respeitam, né? Apesar de que a gente também tem dois prefeitos aliados, prefeito São Felipe e prefeito Dalmeida, mas ontem, no jogo anterior, a torcida recepcionou o pessoal de São Felipe muito bem, como eu tenho certeza também que a torcida de São Felipe vai recepcionar nossos torcedores também muito bem. Então, interagir entre as torcidas, entre as seleções aí, isso fortalece muito, né? Antigamente tinha aquela rivalidade meio de briga, de pancadaria, de torcedor brigando com torcida, era um inferno, né? Mas graças a Deus essa fase já passou, hoje a gente tem que dar as mãos para poder fortalecer o esporte amador, né? E eu tenho certeza que através do intervalo aí, onde está dando oportunidade a muitos atletas, isso aqui é uma vitrine para muitos atletas que estão tendo essa oportunidade aí, e nessa parceria a gente seguir em frente aí, avançando muito. E agradecer a vocês da imprensa, que está dando essa cobertura aí, fazendo esse trabalho maravilhoso aí, não só para São Felipe, mas para toda a região aí. Que Deus abençoe vocês e que juntas a gente poderiam tocar essa parceria aí para fazer mais para o nosso esporte. Agradecer que é a participação do prefeito aqui conosco, né? Esse bate-papo aí, né? Na tarde eu ia falar um pouquinho da importância do esporte, o microfone da Rádio São Felipe é firme, sua disposição, prefeito? Algo mais que você vai ficar à vontade. É o 87.9, né? Então, agradecer aqui mais a todos os ouvintes da 87.9 e colocar também lá com o seu nome da disposição, para que a gente possa estar aí sempre exorto aqui, viu? Forte abraço e boa tarde para vocês. E aqui, apresentar aqui a nossa musa aqui, a nossa Emily aqui, né? É a musa da nossa seleção, viu? Está aqui hoje nos representando, fortalecendo mais uma vez ainda a nossa seleção. E agradeceram por ter aceitado o nosso convite para poder estar representando a nossa seleção aí, a nossa musa no intervalo aí, viu? Muito bem, vamos ouvir também a participação dela, né? A musa aí, né? Da seleção de Constituição do Almeida, participando também da intervalo. A importância para esses convites. E como foi para recepcionar esse convite aí? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da cidade de São Felipe. Então, né? Gostaria de dizer que foi um prazer e agradecer pelo convite, né? Do prefeito da seleção do Almeida para poder estar, para poder estar sendo a musa, né? Da seleção. Então, estou muito feliz. Foi uma gratidão e é isso. Aí a participação de Amacilda, ela aqui também faz a gratidão e a satisfação, né? De ter essa oportunidade ainda representando também o município, de alguma forma, através, né? Essa beleza. É só agradecer aqui a Emi, né? Agradecer a toda a direção da nossa seleção aí, né? A Jorge Lago, a Sabina, a Toninho, a Renata, a Rodolfo, toda essa equipe aí, junto com nossos jogadores aí, para a gente poder estar motivando, incentivando aí o avanço da nossa seleção aí. Eu acho que é uma vitrine, né? Como eu falei aqui, para muitos jogadores, né? É um fortalecimento também para a gente poder ir forte para o Inter Municipal. E vamos seguir em frente. Vamos ver o que é que vai dar hoje aí, viu? Espero que dê uma merda, né? Aí a participação do prefeito da Quinto de Begas, que está torcendo aqui, que vai dar a canção também, viu, Jamar Silva? Vamos ver aí, após os 90 minutos da bola rolando aqui no Estádio Municipal, como é que fica aí o resultado, né?